Bom dia pessoal, aqui do Museu Histórico da Portuguesa. A gente recebeu aqui um presente muito legal de um grande jogador da Portuguesa. Temos aqui do lado direito uma luva, do lado esquerdo a outra luva e no fundo aqui um quadro muito interessante e muito legal. Alberto, agora é com você. De quem que é esse presente? Esse presente é do nosso grande goleiro Tomazella. Aqui a foto dele com a família em campo e o filhinho dele aqui do lado, não sei se vocês conseguem ver. E a doação da luva ao museu. Uma luva que é campeã. Essa luva fez parte da final do campeonato. Totalmente autografada e eu só tenho que agradecer o Museu da Portuguesa, os colaboradores da Portuguesa, só tenho a agradecer ao grande goleiro Tomazella. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado pela doação. Aqui vai ficar também em conjunto a foto com a família e do lado as luvas no nosso museu. Muito obrigado mesmo. Agradeço. Fica com Deus aí. Valeu, pessoal. E o museu fica aberto aos sábados das 11 às 13 horas e a entrada é franca. Vem nos visitar.